Olá, canquetes e canquitos virtuais, dando sequência ao nosso curso de matrizes. Nesse vídeo, vamos falar de construção de matrizes. Vamos ver aqui dois exemplos. Veja o enunciado. Escreva a matriz A, onde seus elementos A e J vão formar uma matriz 2 por 3, duas linhas e três colunas, em que cada elemento vai ser encontrado pela expressão 2I menos 3J. Então, eu sei que é uma matriz 2 por 3, duas linhas com três colunas. E esse elemento que aqui aparece é o elemento A11. Ele está na primeira linha e na primeira coluna. Este elemento continua na primeira linha, mas agora é na segunda coluna. Indo para o próximo elemento, eu continuo na primeira linha, mas agora eu vou para a terceira coluna e eu paro por aí, já que a minha matriz foi dita que ela tem apenas três colunas. Vamos então para a segunda linha, porque já que são duas linhas, falta eu construir a segunda linha dessa matriz. Então, este elemento aqui está na posição A21, segunda linha, primeira coluna. Este elemento é o elemento A22, segunda linha, segunda coluna. E este elemento aqui é o elemento A23, segunda linha, terceira coluna. Bom, vamos ter que agora encontrar o valor numérico de cada um deles, obedecendo a lei para essa matriz, e depois voltar para cá e botar então os elementos que assim nós encontrarmos. Então, vamos ver aqui. No elemento A11, o meu I vale 1 e o meu J também vale 1. Então, na expressão A e J igual a 2I menos 3J, para este elemento, aqui vai aparecer 1, e aqui também vai aparecer 1. Ficou o quê? 2 vezes 1 menos 3 vezes 1. Essa multiplicação dá 2, essa multiplicação dá 3, e 2 menos 3 é igual a menos 1. Bom, então, vamos encontrar o elemento A12. No elemento A12, o meu I vai ser 1 e o meu J vai ser 2. Então, nessa minha equação, aqui vai aparecer 1, aqui vai aparecer 1, aqui vai aparecer 2, aqui também vai aparecer 2. Ficou o quê, então? 2 vezes 1 menos 3 vezes 2. Quando eu faço a multiplicação do 2 por 1, vai dar 2. Quando eu multiplico 3 com 2, vai dar igual a 6. 2 menos 6, resultou em menos 4. Bora agora descobrir o valor numérico do A13. O I é igual a 1, o J é igual a 3. Então, bem aqui vai aparecer 1, e aqui vai aparecer 3. 2 vezes 1 menos 3 vezes 3. Essa multiplicação dá 2, essa multiplicação dá 9. 2 menos 9 é menos 7. Vamos agora para os elementos da segunda linha. Vejam aqui, todos eles agora têm o meu I igual a 2. Então, elemento A21, o meu I é 2 e o meu J é 1. Ficaria o quê? 2 vezes 2, menos 3 vezes 1. Patim, 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 pat, menos 3, que é multiplicar 1, é 3. E esta subtração vai dar igual a 1. Indo para o elemento A22, o meu I vai ser igual a 2. E o meu J também vai ser igual a 2. Ficou o quê? 2 vezes 2, menos 3 vezes 2. Aqui a multiplicação deu 4. Aqui a multiplicação deu 6. 4 menos 6 dá igual a menos 2. Indo agora para o último elemento que falta ser encontrado. É o elemento A23. O meu I vai ser igual a 2. E o meu J vai ser igual a 3. 2 vezes 2, menos 3, vezes 3. Isso vai ser igual, essa multiplicação deu 4. Essa multiplicação deu 9. 4 menos 9 é menos 5. Então, agora, vamos fazer a substituição. Os elementos A11, A12 e A13, eles valem respectivamente, menos 1, menos 4 e menos 7. Então, na minha matriz A aqui, menos 1, menos 4 e menos 7. Os elementos A21, A22 e A23, eles valem respectivamente, 1, menos 2 e menos 5. Então, vamos lá fechar nossa matriz A. Na segunda linha, 1, menos 2 e menos 5. O próximo exemplo vai dar uma impressão de ser mais difícil. Mas quando você começar a resolver, vai perceber que é exatamente o contrário. Agora, eu tenho uma matriz B. É elementos dessa matriz B e J, 4 linhas e 3 colunas. É o que eu te falei. Quando eu falo que vai ter 4 linhas e 3 colunas, você já pensa que vai ter muito mais trabalho. Quando você olhou para cá, viu que não é difícil, mas que foi trabalhoso, aí poderá ter até uma injeção de desânimo agora. Mas não tem não, vai ser bem fácil. Vamos começar. Vai ter aqui o elemento B11, primeira linha, primeira coluna. Vai ter aqui o elemento B12, primeira linha, segunda coluna. Vamos ter também aqui o elemento B13, primeira linha e terceira coluna. E eu paro por aqui, porque são exatamente 3 colunas. Agora para a segunda linha, porque são 4 linhas. Vamos ter aqui B21, B22, B23. Bora para a terceira linha, B31, B32, B33. E para a última linha, B41, B42, B43. O que vai fazer o nosso trabalho diminuir agora são as informações que vão chegar para você poder determinar o valor numérico de um elemento dessa matriz B. O elemento B e J vai ser igual a 2 quando o meu I for maior do que J ou o meu I for igual a J. Bora ver onde é que o meu I está sendo igual a J. Deixa eu ver. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Mais algum aí? Não. Então, bem aqui vai aparecer 2. Aqui vai aparecer 2 e aqui também vai aparecer 2. Então, aqui é 2, aqui é 2 e aqui também vai ser 2. Bom, aonde é que o meu I vai ser maior do que J? Olha só. Igual, menor ou I menor que J e 2, J1, I maior que J. Aqui pode ser, está valendo. Aqui também está valendo. Nesse aqui também está valendo. Mas nesse, nesse e nesse aqui. Vamos ter o quê? Observe. I maior que J, então vai aparecer que valor menos... Aliás, também vai ser igual a 2, né? Se for maior do que J ou igual a J, eu boto 2. Então, olha só. Deve ter mais J aqui. Vamos ter J aqui também, ó. Vamos ter J também aqui, ó. E aqui também. Aonde mais vamos ter J? Aqui, porque é o B, 3, 2, ó. Aqui também vamos ter J, B, 4, 2. E aqui também vamos ter J, que é o B, 4, 3. Aonde é que o meu I é menor do que J? Somente aqui, aqui e aqui. Vou botar que valor? Menos 1. Então, bem aqui, ó. Menos 1. Aqui, menos 1. Aonde mais? Aqui também, menos 1. Então, vejam só. Primeira linha ficou 2, menos 1, menos 1. Segunda linha, 2, 2, menos 1. Terceira linha, 2, 2, 2. Quarta linha, 2, 2, 2. Você poderia também ter percebido que eu descubro quais são os elementos em que o meu I é menor do que J, eu boto menos 1. E nos demais, se não for menor do que J, é porque ou é igual a J ou é maior do que J. Aí você colocaria 2. Também seria um comentário mais prático do que o que eu fiz aqui. Tudo bem? Bom, então aqui foram dois exemplos citando aí a construção de matrizes. No próximo vídeo, vamos continuar estudando este assunto. Aguardo vocês. Bons estudos. E até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto